Caramba, coincidência mesmo, né? Agora deixa os drinks aí, se eu precisar eu chamo de novo, tá querida? Com licença. Dizia, ela vai ser tão grossa assim. É impressão minha ou você está interessada nessa garçonete? Seja mesmo que eu ia ficar interessada numa garçonete. Amor, eu tô cansada, eu vou indo pra casa, tá? Deixa eu te dar a chave. Ah, é? Eu já ia esquecer da chave. Obrigada, amor. Se for sair, deixa com o seu Chico. Eu não vou sair não, você vai chegar tarde? Ah, eu devo sair daqui umas 6 horas. Tá bom, eu vou preparar um jantarzinho pra gente. Maravilha, vou levar um vinho. É isso. Beijo. Ai gente, sério, que dia maravilhoso. Você não achou, amiga? Foi quase perfeito. Ai, porque é quase perfeito e não perfeito? É porque pra ter sido perfeito você não deveria ter vindo, né? Exatamente. Caramba, gente. Parem de maltratar a garota. Pois é. Mas eu não ligo não, viu, Cíntia? Já estou acostumada. Fora que, ó, eu sei que isso aqui é puro amor. Gente, é isso. Tô indo, tá? Amiga, desliga mais tarde pra gente combinar o que fazer. Ih, minha filha pode esquecer. O depois dela é só comigo. Só eu e ela. Ai, viu ela que manda. Beijo. Beijo. Você tá pensando no quê? Na gente, né? Tem certeza? Absoluta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, amor. Cheguei. Como você tá? E aí, tá vendo o quê? Eu tô assistindo um filme. Aliás, eu tô começando a assistir um filme que se chama A Onda dos Sonhos. São tipo várias meninas surfistas que elas moram no Havaí. É bem a tua cara mesmo. Vem assistir comigo. Ah não, eu tô cansada. Acabei de chegar do trabalho. Tô morrendo de calor, ó. Tô pingando aqui. Deixa eu tomar um banho primeiro. Tá bom, vai lá. Mas eu vou assistindo aqui. Mas eu já volto. Já volto. Vou deixar a mochila aqui. Tá bom. Cara, será que isso é baseado em fatos reais? Eu acho que sim, né? Não sei. Mas eu queria tanto que isso fosse real pra mim. Depois a gente dá uma pesquisada. Ela tá vivendo meus sonhos, sério. Caraca, eu tô morrendo. Nossa, eu amo essa atriz. Ela é incrível. Tu teria coragem de pegar uma onda daquela? Você sabe que sim, né? Eu sou doida. Baixinha desse jeito. Para com isso. Tem que acreditar em mim. Poxa, eu sou uma boa. Cara, que filme incrível, sério. Que que você achou? Gostei muito. Queria ver de novo. Ah não, né? Pelo amor de Deus. Você já me fez ver duas vezes o filme. Acabei de chegar. Coloca de novo aí. Para. A gente podia aproveitar pra... Pra conversar, né? Conversar sobre o quê? Não, não é nada demais. É... Que que você viu naquela garota? Que garota? Aquela loura da praia? Engraçada que você sabe exatamente de quem eu tô falando, né? Ela mesma. Claro, você ficou super incomodada com ela. Eu fiquei. Você ficou olhando pra ela. Você tipo, não tirou o olho dela. Eu nunca vi você olhando assim pra nenhuma outra garota. Eu só achei ela interessante. Só isso. Não, tudo bem. Mas... É... Você... Ficaria com ela, assim? Tá doida. Eu tô com você. Tá, mas... Foi só um flerte. Foi algo de momento ali. Passou. Ai, tá bom. Eu acho que eu tô ficando doida. Mas aí... Agora a gente podia fazer outra coisa. O que você acha? Tipo que? Pse. Que horas são? Hum? Que horas são? Oito horas. Oito horas? Eu tô atrasada pro trabalho. Você é maluca? Você é seu dia de folga hoje. Putz, é verdade. Ainda bem. Amor. Oi. Vamos aproveitar pra fazer alguma coisa diferente hoje. Tipo o quê? Tipo ir na floresta da Tijuca. Floresta? Você não prefere a praia? Ah, pelo amor de Deus, né? A gente vai pra praia todos os dias. Vamos fazer alguma coisa diferente? Tomar um banho de cachoeira. Ah, cachoeira eu gosto. Então, ótimo. Sabe o que você podia fazer? O quê? Aquele produto de assunto só você sabe fazer. Tá bom, vou preparar pra gente, tá bom. Eu te amo muito. 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 Tchau.